Eu ponho o carro Eu tiro o carro A hora que eu quiser Na garagem apertadinha Que doçura da mulher Tiro o cinto e ponho a noite E às vezes a tartinha Estava até mudando o óleo Na garagem da vacina A pintou o comboio Lá vai, lá vai A pintou o comboio À beira do mar Mesmo à beirinha A pintou o comboio No centro da linha Ô malhão, malhão, que vida é a tua? Ô malhão, malhão, que vida é a tua? Que vida é a tua? Comer e beber, botar em Tintim Comer e beber, ai ter em Tintim Passear na rua E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito marinho Nós pimba e nós pimba e nós pimba O bacalhau, caralho, é o melhor tempero Quem comer alho, fica rico como um perro O bacalhau, caralho, é o melhor tempero Quem comer alho, fica rico como um perro Quando eu sou eu, minha mãe não tem pa de lei Eu te criei para um petit, vou rejeitar Eu te tenho um baixo em tudo o que eu habituo Eu sou eu e com o meu sangue, eu te mal habituo Hoje eu sou homem e arranjei uma cabritinha E passo o dia a mamar, ai nos pitinhos da fofinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamar-me a hora que eu quero porque a cabritinha é minha Ainda te lembras, amor, quando tudo começou Se te esqueceste, eu não Ah, sou o primeiro beija-beija Fui atrás da igreja No bailarico de verão Fire pra eles Scar, Bat